E eu quero dar um recado pra você da Vila Flex. Aliás, hoje quem vai dar o recado é o próprio Marcelo da Vila Flex. Diz aí, Marcelo! É o mês da Black Friday aqui na Vila Flex Colchões. Duas lojas lotadas de produto com muitas promoções, preços imperdíveis. Você tem que vir pra Vila Flex. E olha aí, colchão de casal a partir de R$ 489, né? Até é muito barato. Um colchão de casal por R$ 489,00 e ainda pode parcelar no cartão de crédito sem juros. Produtos da pronta entrega, viu, Neto? Compra num dia, entrega no outro, entrega imediata. Produtos de excelente qualidade com o melhor preço dentro da Cicaba. É o mês da Black Friday aqui na Vila Flex Colchões. Colchão de solteiro a partir de R$ 319,00. Você não pode perder. Tá precisando trocar o seu colchão de solteiro? Vem pra Vila Flex, aproveita a promoção do mês da Black Friday. É muitas promoções, produtos da pronta entrega, parcelado no cartão de crédito sem juros. Tudo que você pensar e precisar em colchão é aqui na Vila Flex Colchões. É isso aí, Neto. Colchão, Vila Flex Colchões, porque você merece dormir bem. Vem! É isso aí. Você merece dormir bem com o colchão da Vila Flex. Então conheça as duas lojas aqui em Piracicaba disponível pra você. A loja 1 fica lá na Avenida Manuel Conceição, 607, na Vila Resende. E a loja 2, na Avenida Dois Córregos, 437, no Piracicamerim. Passe por lá, siga também nas redes sociais. O Marcelo sempre coloca as ofertas lá da Vila Flex Colchões, porque você merece dormir bem. Tchau, 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 tchau Obrigado.